Não adianta tentar nos calar, impedir o povo de escolher. Janete é o voto pra vida melhorar, Janete é força pra gente vencer. Vamos em frente, a hora é essa, a mudança não pode esperar. Chegou a vez da nossa guerreira, ser a primeira a nos governar. Janete é 55, o povo já decidiu, agora é Janete pra nos governar. Janete é 55, o povo já decidiu, agora é Janete pra nos governar. De todo estado, ela vai cuidar, com o olhar de mãe e mulher, experiente, corajosa e capaz. Quero Janete e Riva pra fazer muito mais. Janete é 55, o povo já decidiu, agora é Janete pra nos governar. Janete é 55, o povo já decidiu, agora é Janete pra nos governar. Eu tô com o Lúdio, que tá, que tá com o povo, que tá, que tá com a Dilma, que tá, que tá com o Lula, que tá com o Silvão. Lúdio é mais por Cuiabá, Lúdio é mais por Cuiabá, Lúdio é três e eu vou votar. Lúdio é mais por Cuiabá. O Lúdio é um cara que é gente como a gente, humilde e honesto com o coração valente. É um médico do povo, sempre foi trabalhador, só fala a verdade e é com ele que eu tô. Eu tô com o Lúdio, que tá, que tá com o povo, que tá, que tá com a Dilma, que tá, que tá com o Lula, que tá com o Silvão. Lúdio é mais por Cuiabá, Lúdio é mais por Cuiabá. Lúdio é três e eu vou votar. Lúdio é mais por Cuiabá. O Lúdio é um cara que é muito competente, vai governar pro povo de um jeito consciente. Em frente aos desafios, não tem medo de lutar, tem alma de guerreiro e a força pra ganhar. Eu tô com o Lúdio, que tá, que tá, com o povo, que tá, que tá, com a Dilma, que tá, que tá, com o Lula, que tá, com o Silvão. Lúdio é mais por Cuiabá, Lúdio é mais por Cuiabá. Lúdio é três e eu vou votar. Lúdio é mais por Cuiabá. Eu tô com o Lúdio. Foi difícil, foi, foi com o Lula, foi, é verdade, mas sou honesto, sei que ele é capaz de fazer bem mais por nós. Do seu jeito, não dá mais pra ficar assim, não dá. Como está, quer mudar, junte-se a nós, como o VUCA. Hoje eu acordei decidindo a voltar, 31 é pra mudar, 31 é pra mudar. Eu sei que temos mais de uma razão pra acreditar, no VUCA é pra mudar, no VUCA é pra mudar. Segura! Preciso do seu voto. Eu tô com o Lula de Conta, eu quero ser lembrado e agora eu vou cantar, pra mudar, pra mudar, pra mudar, pra mudar, andei por essa terra. Calinda, Cláudia e Vera, Cáceres e Juína, Joara, Mato, Pá. Pra mudar, olhei pra Jaciara, Pogoné, Sinó, Pogoné, Sinó, Pogoné, Sinó, Pogoné, Sinó, Parantino e Guarantã do Norte, na beira da Araguaia, eu pude notar. Preciso do Lula, Pogoné, Sinó, Pogoné, Sinó, Pogoné, Sinó, Pogoné. Preciso do Lula, Pogoné, Sinó, Pogoné, Sinó, Pogoné. Preciso do Lula, Pogoné, Sinó, Pogoné, Sinó, Pogoné, Sinó, Pogoné. Muita cidade boa pra se cantar, no leste, no nordão, no Araguaia, no Pantanal, são 141 municípios que já estão no 12 pra mudar. Segura! Se for vontade de Deus e do povo de Mato Grosso, nós ganharemos estas eleições. Ele sempre esteve aqui ao nosso lado, é amigo de coração. E essa história de carinho e amizade, a gente não esquece, não. Ele tem força, tem comando e competência, é um grande trabalhador. E é por isso que o Mato Grosso pede, Riva pra governador. Força e esperança, Riva vai trazer de novo. Riva! Riva! Força e esperança, Riva vai trazer de novo. Riva! Riva! Dia a dia, sol, a sol e ele na luta, tem nossa admiração. E se andam por aí falando dele, isso é intriga da oposição. Isso é fofoca, isso é inveja, é conversa de eleição. Força e experiência pra cuidar do nosso povo. Viva! Viva! Força e esperança, Riva vai trazer de novo. Viva! Viva! Força e experiência pra cuidar do nosso povo. Viva! Viva! Força e esperança, Riva vai trazer de novo. Viva! Viva! Força e experiência pra cuidar do nosso povo. Viva! Viva! Força e esperança, Riva vai trazer de novo. Viva! Viva! Força e experiência pra cuidar do nosso povo Viva! Viva! Força e esperança, Viva vai trazer de novo Viva! Viva!